O Senhor me deixa aqui, é uma bênção O Senhor me deixa aqui, é uma bênção Aleluia, Senhor Aleluia, 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 Aleluia Aleluia, 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 Aleluia Pega no seu irmão E me fala Jesus te ama Pega no seu irmão E me fala Jesus te ama 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 Jesus te ama Te ama Te ama Te ama Jesus te ama Ah si Jesus te ama Jesus te ama Jesus te ama One solar One solar One solar One solar Jesus, paixão